E aí Anny, você ficou o quê? Quanto tempo você ficou no Pânico? Eu fiquei seis anos. Seis anos? Cara, você ficou um tempo muito top, né? Porque o Pânico deu aquela explodida. E eu só saí, eu só saí porque o Emílio sempre falava assim, ah, você foi o primeiro sucesso do Pânico, você nunca vai sair do Pânico. Verdade mesmo. Aí eu falava assim, aí eu fui convidada pra Fazenda. Aí eles me ofereceram uma grana. Aí eu falei, eu vou lá na Record só falar que eu não vou participar. Cheguei lá na frente de um diretor. Meu, o cara, ele era muito bom na persuasão. Ele falou, eu saí de lá com o contrato assinado. E eu falei assim, meu, o que eu fiz? Eu não falei com ninguém do Pânico. Eu não tinha falado com ninguém. Eu não avisei. Nem o Emílio, nem ninguém. O que aconteceu? Eu falei, do jeito que eu era, do jeito que eu tinha medo e era vergonhado, eu falei, eu não vou falar pra ninguém. Eu acho que vocês só me viram dentro da Fazenda, porque eu não avisei ninguém. Eu acho que foi isso mesmo. É, eu não avisei ninguém. Mas vamos falar real. Foi bom pra você, né? Foi, foi bom. Quebrou um ciclo, entendeu? Sim, sim. Fica de semana, 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 vai até quando, né? Tem aquela coisa. Foi isso que eu pensei, porque ali... Não, mas tudo bem, mas podia ter comunicado. Mas é o que acontece, Bola, reality show, aí ela... Vai lá. Imagina o Emílio. Sim, isso é uma boa. Aí ele já vira o jogo à cabeça da pessoa. Mas ela já tinha assinado. Eu já tinha assinado. Eu já tinha assinado. Rasga. Não, rasga, pô. Rasga não dá, velho. Vai lá e rasga. Deixa eu ver e rasga. Mas eu fiquei com medo do Emílio. Eu fiquei morrendo de medo dele. Ah, não é medo, né? O Emílio... Também é a situação. Ele é um cara gente boa. Ele é um cara legal. E eu tinha muito respeito por ele. Ele tinha um carinho muito grande. Eu tinha ele como... Sabe, eu não tive a presença do meu pai. Então eu via nele... Eu tinha uma admiração muito grande pelo Emílio. Você tinha? Porque acabou? Não, eu tenho. Eu tenho, eu tenho. Mas na época eu vi ele ali como uma referência. Não, mas ele é. Pra mim. Não pra você, pra muita gente. Pra muita gente. Ele é líder. É fundido. O velho, ele tem liderança. Ele tem liderança. O ponto acabou. Ele sabia delegar na hora certa. Eu ficava impressionada. Eu falava... Sabe, ele sabe na hora que é o Bola que tem que falar. Ele sabia na hora que você tinha que falar. Ele era um gênio. Eu achava ele... Dá chance certinha. Dá chance certinha. Eu cagava sempre. E aí você assinou o bagulho e falou, fudeu. Fudeu. Eu falei, agora o que eu vou fazer? Como é que eu vou chegar lá e contar pros meninos? Como que você fez, Dani? Você chegou a contar pra alguém depois? Eu não contei pra ninguém. Eu fiquei quietinha. Porque você sumiu e foi pra fazenda? Eu não apareci no domingo. Ia começar, eu acho que no domingo, eu não apareci no pânico. Eu não lembrava disso. E eu só avisei meio que em cima da hora. Caralho. Você não lembrava? Ainda bem. Não lembrava disso. Não ficaram com raiva de mim. Não, não. Juro mesmo. É, eu fiquei morrendo de medo. Eu não avisei. Mas eu tinha ido na... Porque quando eu recebi o convite, o pessoal falou, não, você precisa ir pelo menos lá falar que você não quer. É, futuramente você ter uma chance, né? Eu fui lá e era o Paulo Franco. Meu, o cara é muito bom. Gente boa. Gente boa. Trabalha com ele lá. Um abraço, Paulão. É. Eu sei, Paulo Franco é... Você vai sair daqui, tem 10 anos de contrato com a Record, nananá, nananá. Eu falei, seu salário vai ser tanto, meu, meu salário. Você não tem noção. Foi bom o meu salário. Eu falei, caramba, eu nunca ganhei isso no banho. É, ué. É, ué. É, caralho. A vida é assim, amor, você só evolui se alguém faz um convite bom pra você. Você tem uma oportunidade melhor, ué. Você só é valorizado no seu trabalho, aprenda essa aqui, ó. Né, bola? Você só é valorizado no seu trabalho quando alguém te convida pra ir pra outro lugar. Sim. Porque aí você pode falar, olha, não pode me levar, porque aí você se ferra. Pô, eu nunca fui valorizado. Existe um convite? Você nunca foi chamado? Não. Foi sim. Não minta. Mas não lembro também. Eu lembro. Não lembro. É que eu não fui. Nossa, imagina o bola participando de um baritinho. Lembra uma que eu não fui? Não. Ia ser maravilhoso. Logo no começo, teve uma que eu não fui. Lembra, bola? Bola, não. Lembra assim, bola, você sentou com a pessoa e tudo, bola. Todo mundo sentou, menos eu. Eu não fui. Nem me chamaram, mas depois eu também não fui. Porra, bola. Quem foi? Que o Tuta descobriu depois. Ah, tá, lembro. Lembrou, lembrou, lembrou. Foi ou não foi? Não, mas nós fomos lá ver. Mas graças a isso que também teve o contrato, né? Parabéns a vocês também. Mas é isso. É isso. É verdade. Lembrou, bola? Lembrei, lembrei. Lembrou, lembrou. É que faz tempo pra caralho. Faz tempo pra caralho, vixi. Caramba. Mas é isso. E aí fazendou na velha de guerra. Aí fiz a fazenda, depois eu saí e fui contratada pela Ana Rickman. Eu fiquei fazendo um quadro do domingo. Você e a Mirella, não foi ou não? Não. Ou a Mirella foi pra RTV? Não, não fiz com a Mirella. Eu fiz com a Lise. Eu lembro que eu viu. Com a Lise, que a gente fez o Saindo da Rotina. A gente ia pra favela. Mas isso logo depois... Mas logo depois da... Da fazenda. Não, acho que foi depois. Não. A Lise ficou no pânico o maior tempo ainda. A Lise ficou no... Ela saiu também pra fazer a fazenda. Eu fiz... Eu fiz com a Raimundinha. Eu fiquei um tempo fazendo com a Raimundinha. Fazendo os programas de domingo da... Humorista, o Paulo. Lá de... Será? E a gente ficou fazendo... Trabalhando um bom tempo. E depois eu comecei a fazer esse quadro com a Lise. Mas acho que foi bem no final. Eu lembro você. A Lise, eu lembro. É. Mas a Lise tinha ido pra... Lembra que ela fez a fazenda depois? Fez, fez, fez. Na época do Viola. Porque a tua fazenda... Inesquecível. Foi a primeira. Foi a primeira. Com esse irmão desse, que irmão desse, que irmão desse. Ah, o... Porra. De inlocação. Como é que o nome dele... Mas o mendigo também tava na minha fazenda. Tava. Foi eu e ele. Ele também não avisou? A Mirella. Ele não era do Pânico. Não, ele já tava na Record. Ah, ele já tava na Record. Já. Ele já tava. Ele já tinha saído do Pânico. É verdade. Como é que é o nome? Foi fazer o Tom. Como é que é o nome dele, pô? Tel Becker. 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 Tel Becker com... Vamos pensar com quem? Com... Confuso Obrinho. Não. Confuso também? Não. É bom, hein? Não. Bom nome. O Confuso é com o Charles. Não, também. Mas depois com o Tel Becker é bom. Eu gosto. Tel Becker com o Confuso vai ser muito engraçado. O Tel Becker ficava nervoso pra caçada. O Tel Becker era, cara, aquilo... Nossa Senhora. Meu, ele incomodava todo mundo, até os animais. Ele conseguia irritar os animais, cara. Eu não sei o que ele fazia. Ele descia, daqui a pouco os animais começavam a berrar. Eu falava, sai daí, seu filho da puta. Ele tava incomodando os bichos. Cara, eu lembro de uma treta. Ele é muito louco. Eu lembro de uma treta. Brava. Ele é muito louco. Ele era muito louco. Ele na varanda com a Camargo lá, com a mulher do Denilson. Ah, eu também brinhei com ela. Como é que é o nome dela? Luciene. Luciene de Camargo. Com o Tel Becker. Essa treta, brother, é uma das mais tops de fazenda. também. Tá no ranking. E a do Tel Becker, do braço, também. Do braço. Tel Becker tem várias tretas maravilhosas no YouTube. Tem, tem. Maravilhosa. Ele brinhou com um monte de gente lá dentro. Ele, nossa, ele foi, eu acho que a única que, ele pegou uma faca e saía, saía neguinho de, os ninjas, de tudo quanto é canto, que eu falava que nem sabia que tinha porta daqueles lugares. Meu, saíam os ninjas pra segurar ele, porque ele queria, ele pegou uma faca. Eu não sei se foi ele ou se foi aquele, o Ragsson, como é que é o nome? Hande Asclef. É, eu sei, eu sei. Meu, os dois pegaram, eu falei, gente. Eles se esfaquearam. Eles... Saía, eu tenho de... Nossa, gente louca, velho. É, essa fazenda foi... Foi muito louca. Foi a do menino lá. A tua foi a primeira fazenda, então. A que ganhou foi o Dado do Labela. O Dado do Labela. Botar bem no irmãozão. Ele deu uma chicotada lá ou não? Deu, me deu uma chicotada. Nossa, que ódio. Que isso, cara? Não, e pior é que assim, ele... Lá dentro, muitas coisas não mostraram na época o que acontecia. Era um outro tempo de reality show, né? É, era o... Aí, eu acho que o pessoal queria passar um pano pra ele. Então, meio que não passava as coisas. Mas, nossa, eu fiquei com tanto ódio desse menino. Por que ele te deu uma chicotada? Porque ele era... Ele era meio doido. Ele bolava? É, tipo, ele pegou o chicote e tracou na minha bunda. E pegou embaixo aqui, cortou. Nossa, eu sei o que... Que isso, cara. E eu... Não, mas eu também na fazenda, a psicóloga me chamava e falava assim, Dani, tá acontecendo alguma coisa com você? Você tá com algum problema lá fora? E eu falava, não. É que eu sou assim mesmo. De você ficar calada. Eu sou calada. Eu sou tranquila. E ela achou que, será que eu ia chegar lá? E a Mirella ia até o chão. Dançava, bebia, caía, levantava. E eu era a primeira a ir dormir. Eu ficava cuidando da Mirella, sabe? Não, tem um jeito, cara. Escolhendo as bebidas pra ela beber na noite toda. Então, é o meu jeito. Você conheceu a Mirella ali? Eu conheci a Mirella ali. E você mantém uma amizade até hoje, né? Não, hoje não. Hoje não mais. Ah, eu pensei que você mantivesse uma amizade. A gente, ela é madrinha do meu filho. A gente tinha uma amizade muito bacana. E eu acabei contratando uma pessoa que trabalhou com ela. E ela falou que me falou que não era pra trabalhar com a pessoa. Enfim, ela parou de falar comigo. Deu uma treta? Não, ela não falou comigo. E a Mirella, a minha amizade e a dela, é aquelas... Vai tomar não sei o que. Por que você tá trabalhando? Tipo, era assim. Então, eu não entendi porque ela não chegou e não conversou comigo. Só que... Eu não sabia disso. Eu também não. Aí, hoje... Então, a gente tá uns dois anos, acho, ou mais sem se falar. Mas por causa dela. Só que a gente nunca conversou e ela nunca veio explicar... Tipo, ela não me falou nada. Ela só falou, não trabalha com a pessoa, não vou te falar por telefone e acabou. E depois, ela não falou mais comigo. Aí, algumas pessoas em comum vinham e falavam, ah, ela falou. Eu falei, não, ela não me falou. Mas, enfim, hoje, eu não quero mais falar. Eu jurava que vocês eram amigas. Eu jurava que vocês eram muito amigas, né? Sim, a gente era muito amiga. E a gente tinha uma amizade que era exatamente... É, por isso que eu até estranhei você falar. Ela chegava e me xingava e, enfim... E não, ela simplesmente parou de falar comigo. Aí, eu falava, agora, eu não quero mais falar com ela também. Entendi. Não queria... Decidiu. A nossa proposta aqui, Nebola, não é nem ficar... Não, não. Mas eu jurava que vocês eram um passa, né? Mas nem sabia. Brother Z. É, eu encontrei até o Ceará, conversei com ele. Foi a minha última tentativa, sabe? Eu falei, olha, eu queria falar com ela, enfim... Aí, eu chamei ela para o aniversário do meu filho. Ela também nem me respondeu. Eu falei, cansei, agora eu não quero mais. Entendi, eu não sabia. É, aqui eu esqueço que eu estou à viva, né? A gente parece que está conversando em casa. Desculpa, outro clímax. Parece que está no boteco, né? É, exatamente. Olha a sua rádio. Eu não sabia. Mas seguindo... Não, mas faz parte. É, vamos lá. Deixa eu tentar. Não tem problema nenhum. Bom, aí a Fazenda foi um divisor de águas na sua vida, porque... Foi. Também, né? Porque o Pânico, ele tinha um sucesso. Só que assim, gente... Sim, sim. A audiência de uma Record... É. Porra, não preciso falar nada, né? É. A repercussão, o Pânico era bom, mas dava, sei lá, seis, sete, oito pontos ali. A Fazenda dava vinte e cinco, trinta pontos, porra. É um negócio muito assustador, né? É. E ali dentro as pessoas não puderam me conhecer mais. Sim. Porque as pessoas me vinham no domingo ali fazendo... Biquininho, é. Dando a mijadinha no garrote, mijando no garrote. Comendo uns olhos de cabra. De cabra, é verdade. Então, aí quando eu entrei, eles acabaram me conhecendo e vendo que não era nada daquilo que as pessoas, né, imaginavam. Então, foi um divisor de águas na minha vida. Foi muito bom pra mim. Eu saí, as senhorinhas falavam, ah, eu torcia por você. Pessoas famosas que, na época, né, me contaram. Você saiu cedo, saiu tarde, saiu no meio. Eu fiquei até a décima roça. Até a décima. Até a décima. Ficou bastante, pô. Eu torcia pro Carlinhos e pro Pedro, lógico, mas, enfim, ganhou o dado que até hoje a gente não entende. É, mas você sabe, Bola, que tem, eu acho, eu posso estar aqui levantando uma... Uma lébrea. Lembra que antigamente, nesse tempo, era uma pessoa contra a outra. Em todos os diálites. Lembra disso? Sim, paredão, essas coisas. Era um contra o outro. Sim, sim. Aí eles perceberam, eu acho, tô aqui, gente, um chutômetro do caramba. Porque o que vale pra um reality show é o próprio show. Sim. Aí a galera de casa, percebendo os mais fortes, colocava os dois mais fortes. Perfeito. Um forte embora. O rival. Como colocaram Sabine e Domini no Big Brother. Exato. Hoje, se você parar pra pensar, todos os realities colocam três pessoas. Três. Pode ver que, geralmente, o que vaza não é o que tá rivalizando. Não, é o mais bosta. E aí o show fica bom pro final. Sim. Eu acho que é por isso. Que são três. Pode ver o Big Brother são três, a Fazenda são três. Eu falei, cara, por que três? Eu ficava até meio assim. Ah, é porque mantém as pessoas mais fortes dentro do jogo. Pra manter a graça. É o programa mais aquecido, né? Manter o Ticaracateca. Então, acho que nessa época, você era com duas pessoas. Era duas pessoas. É, foi a primeira, a Fazenda. A primeira. Era meio que experiência, acho que pra todo mundo também. E foi um sucesso, hein, Dani? Foi muito sucesso. Você ganhou o carro lá ou não? Não. Não ganhou nada? Não, eu sempre fui muito exonada. Não ganhou nada? Não, eu ganhei um cheque de 10 mil reais, eu acho, na época. Pô, na época, dinheiro pra caramba. Era dinheiro pra caramba. Tipo 50 pau. É, exatamente. Tipo 50 pau, né? E o que foi a coisa mais legal da Fazenda e a mais bosta? Era me acordar cedo, cuidar dos bichos. É, você tinha que acordar 6 horas e começar a cuidar dos bichos. Pelo amor de Deus. É uma função, é uma tarefa. Como é que você sabe que era 6 horas? Você não tinha relógio. É porque eu acho que... Acho que depois ia, né? Fazenda mesmo, o pessoal acorda 5, 6 horas da manhã. 4 e meia. 4 e meia, assim, exatamente. Pelo amor de Deus. Era muito cedo. E quando você ia numa festa à noite, no outro dia tinha que acordar muito cedo. Ah, tinha também. Tinha, não. Os compromissos eram todo dia, independente. Enchiu o coco de cachaça. Nossa, no outro dia. Você imagina, dia seguinte. E quando estava muito calmo, eles inventavam uma atividade. E nessa atividade, sempre rolava muita treta. Qualquer atividade, joguinho de, sei lá, de dado, as pessoas quase se matavam. Briga. Dominó tem briga. Eu lembro que antes, a turma, tipo você e as meninas, lembro que antes ficava mais na piscina. Sim. Biquinão, bundão pra cima, a gente ficava vendo. Hoje é menos isso. Não, acho que é igual. É igual hoje também. É que você não tem 24 horas. Não, não tem. Não, por exemplo, o dia de hoje, como tem sol, hoje, daqui a pouco, vai ter a roça hoje, né? É a roça, é. Vai estar todo mundo queimadão pela lua que fez em São Paulo hoje, menos os que foram pra baia, né? Porque quem vai pra baia não pode pegar piscina. Mas quem estava na sede, com certeza pegou esse dia. Mas na época não, na época não tinha baia nada disso. Não, não tinha baia. Não tinha, é. Mas eu acho que hoje em dia, com a internet, você vê bunda o tempo inteiro. Então, acho que perdeu um pouco da graça. Na época era só a gente que estava... Tim, 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 tim. Tim, 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 tim. Tchau, tchau.